Em setembro, mês do cliente no Grupo Zelo, você garante proteção e amparo para quem você ama com condições diferenciadas. É isso aí. Neste mês, você contrata seu plano de assistência familiar com taxa de adesão promocional e carência reduzida. Ligue para 31 33 14 8000 e aproveite essa super promoção. Com o Grupo Zelo, você pode mais. O Jequiri Material para Construção agradece a preferência e pede desculpas a todos os clientes, pois está respeitando todas as normas de segurança e é para o bem de todos nós. Jequiri Material para Construção. Rua Washington Dias, em frente ao Campo da Barra. Itatiaia Ouro Preto. Juntos, somos a força de minas. Na ótica Lima, seus óculos ficam prontos em dez minutos ou em uma hora. Tem laboratório próprio. Óculos de grau, solar, lentes de contato, gelatinosas, rígidas e especiais. Produtos de limpeza para lentes de contato e muito mais. Avenida Vitorino Dias, quarenta, Ouro Preto, três cinco cinco um quarenta e cinco noventa e quatro. Em Cachoeira do Campo, Rua Padre Afonso de Lemos, oito, três cinco cinco três, vinte e dois, dezessete. Joias e semi-joias de qualidade é na Ouro Preto Belas Joias. Um toque de elegância no seu dia a dia, beleza e autoestima através de joias especiais e exclusivas. Você, sendo destaque em qualquer ocasião, conheça o nosso showroom e encontre uma joia perfeita. Rua Barão de Camargos, trinta e seis, no Centro Ouro Preto. Nove mil oitenta e oito trinta e cinco, sessenta e nove e trinta. Instagram, arroba OP Belas Joias.